Caraca, meu irmão, a cobra virou fumaça, meu irmão! Como pode? Como pode a cobra ter virado fumaça? Bora ver isso de novo, pra ter certeza do que aconteceu. Olha lá, uma cobra virou fumaça. Meu irmão, uma cobra virou fumaça, como é que pode, cara? Cara, essa aí é muito fácil, bicho, na boa. Isso não é uma cobra, né? Isso, na verdade, é uma sujeira, tá? É uma sujeira que tá ali, várias partículas juntas, que estão em forma de um fio, e aí o tremular da água dá a impressão que é uma cobra serpenteando. Mas não é uma cobra. Engraçado que uma galera me marcando nas redes sociais... Tá, continue me marcando, eu vou responder, uma hora ou outra. Mas me marcando como se fosse Nossa, a cobra ninja jogou uma paradinha que ela sumiu? Não, cara. É só uma sujeira que despedaçou ali. Sabe? É uma sujeirinha. O cara pegou a varinha... Acabou. Entendeu? Não tem nada de mais. Agora, muitas das coisas que estão na água dão essa impressão, realmente, de que tá, sei lá, serpenteando. Mas é só um movimento da água, tá bom? Isso acontece muito. Às vezes o cara vê um galho de árvore, ou algo parecido, e fica tremulando, parece realmente uma cobra. Mas não é não, né? Não é não. Tá? Tá respondido? N дела por. Cata do nun. Queластиil. welling.